Hoje a gente ia fazer uma festa do pijama, quando de repente o palhaço entrou em ação de novo. Lili, o que você vai querer pra comer na nossa noite do pijama? Suco. Suco, ah. E salgadinhos. Salgadinhos? Só isso? E doce. Tá, ela não foi muito específica, então eu escolho, mas legal, gostei das opções. E você, meu amor? Eu acho que eu queria a mesma opção, só que com refri. Em vez de suco, você vai querer refrigerante? Exatamente. Fechou. Eu vou ver o que eu escolho pra mim, mas é o seguinte. Tô indo lá comprar as coisas pra gente fazer a festa do pijama e depois eu volto, fechou? Tá bom. Então tá bom? Fechou. Beleza, rapaziada, já comprei tudo aqui. Agora vamos pra casa e, mano, quero ver qual vai ser a reação da Lili quando ela vê esse tanto de gulosemba pra noite do pijama. Beleza, rapaziada, cheguei, já tô no elevador subindo. Deixa eu tomar aqui. Amor? Amor? Lívia? Olha, gente. Cadê vocês, hein? Comprei as coisas, tá? Pra gente fazer a noite do pijama. Vem aqui na cozinha. Ai, deixa eu colocar aqui. Cadê vocês não vão vir, não, gente? Amor? Não, o ventilador tá ligado. Amor, você tá aí? Ué? Ah, não. Eu já sei o que você tá fazendo. Vocês estão me trollando. Pode sair. Pode sair do esconderijo que eu não vou acreditar. Ó, quer saber? Não vou procurar vocês, tá? Vou ficar aqui esperando. E a hora que vocês quiserem aparecer, vocês apareçam. Tô aqui sentado na cozinha esperando vocês aparecerem. Algum tempo depois... Rapaziada, eu acabei de receber uma mensagem aqui, mano, de uma pessoa que se autodenomina P. O nome da pessoa aqui tá como P, eu não sei porquê. E olha a foto que eu recebi, mano. Olha isso. Tá, eu acabei de salvar a foto pra gente ver melhor. E olha isso, mano. Eu acabei de receber essa foto do nada. E a Natália com a Lívia e, sei lá, palhaço, mano. O palhaço que... Sério, eu não tô entendendo isso, mano. Eu não tô entendendo. Será que o palhaço, simplesmente quando eu saí, o palhaço capturou a Natália e a Lívia, mano? Espera aí. Eu tô reconhecendo esse lugar. Eu tô reconhecendo esse lugar. É aqui no prédio, mano. É aqui no prédio. Olha isso. Elas tão basicamente numa escada, tá vendo? Essa escada é a mesma escada que tem aqui no prédio, mano. É escada de saída, tá ligado? Elas tão por aqui. Elas tão no prédio. Elas tão no prédio. Aqui é a escada de emergência. Ou seja, provavelmente foi pra cá que o palhaço trouxe elas. Amor, Lívia. Sério, me responde, por favor. Oi? Tem alguém por aí? Amor! Você tá aqui? O que foi? Você tá vindo, meu perigo. Como assim? Por que eu vim? Eu vim procurou vocês. Não, isso é uma armadilha, meu bem. Pra você vir. Como assim, armadilha? Ele tá aqui. Ele tá aqui. Aqui aonde? Ele não tá aqui em lugar nenhum. Ele tá aqui sim, meu bem. Eu tô aqui agora. E falo que a gente não sai daqui que é uma armadilha pra você. Tá. Vamos fazer o seguinte. Vambora. Vamos subir pra casa. A gente entra em casa correndo. Vem. Pode estar levado. Pode estar subindo pra pegar a gente. Vem. Aqui. Entra isso. Boa, boa. Tamo em casa. Calma. Deixa eu trancar a porta. Trancar. Amor, me explica o que que aconteceu. Meu bem, eu tava aqui com a Lívia. De repente, tocou a campainha. Eu achei que era você brincando. Ah, que amor, eu não toco a campainha. Eu tenho chave. Eu não preciso tocar a campainha. Eu achei que você tava brincando, meu bem. Tá, mas e aí? Aí você abriu e era quem? E na hora que eu abri, era o palhaço. E ele já... Ah, véi. Lívia, você ficou assustada? Sim. Era aquele palhaço. Você não lembra? Pior que eu lembro, Lívia. Pior que eu lembro. Toma uma água. Fica tranquila. Deita lá no quarto. E, na verdade, eu tive uma ideia melhor. Vocês ficam aqui e eu vou procurar esse palhaço. Amor, é sério. Vamos ficar aqui, senão é uma boa ideia. Amor, deixa eu te falar. Se ele levou vocês pra escada e você falou que era uma armadilha, então provavelmente ele tá aí ainda. Ele tá na escada. Esse é o momento, às vezes, de eu conseguir chegar até ele. E, às vezes, até conversar. Perguntar por que ele tá fazendo essas coisas. Porque não dá pra gente ficar só fugindo desse jeito. Foi aqui que tudo aconteceu, pelo visto. Tô aqui. Cara, se ele tava esperando eu chegar, pode ser, então, que ele esteja no mesmo lugar onde eu entrei, as meninas, certo? Eu não desci. Porque, se eu não me engano, eu desci muito essa escada até chegar no lugar onde ele assustava. Aô! Eu vou fingir que eu tô procurando as meninas ainda. Pode ser que ele ache que eu vou cair na armadilha. Amor, Lívia, cadê vocês? Amor, cadê você, amor? Lívia, cadê você também? Cadê? Tô procurando, hein? Lívia, cadê você? Rapaziada, cheguei aqui na saída já. Tem nada desse palhaço, mano. Deixa eu ver se ele tá por aqui. Tá. Aqui, pelo visto, não. Será que ele tá aqui na garagem? Deixa eu ver. Oi? Palhaço? Eu sei que você pode estar escondido por aqui. Pode aparecer, já? Já resgatei as meninas? Palhaço? Nada desse palhaço, mano. Sério, se ele não tá aqui na garagem, não tá nas escadas, onde que ele pode tá, velho? Eu tô procurando em todos os lugares. Nenhum lugar ele tá aqui. Bom que a garagem tava... Te achei. Te achei. Não, volta aqui, volta aqui. Volta, agora eu já te vi, já. Ué. Ué, ele tava aqui. Ele tava aqui do lado do carro agora. Como é que você faz isso, hein? Como é que você consegue sumir desse jeito, do nada? Eu sei que você tá aqui nessa garagem, tá? Eu sei que você tá aqui, eu te vi e não foi coisa da minha cabeça. Ai, velho. Eu tenho que avisar as meninas. Esse palhaço é muito mais poderoso do que eu imaginava. Olha quem chegou aqui. Ei, Lívia. Ei. Você sabe o que a gente vai fazer hoje? Sabe? Não. Hoje a gente vai comprar o seu material escolar novo. Gente, ó. Esse é o caderno que a Lívia tem que ter pra escolinha, tá ligado? Então, Lívia, qual que você prefere? O coelhinho, o cachorrinho ou o gatinho? Coelhinho. Coelhinho? Sim. Então tá, então beleza, ó. Escolhe agora um lápis de cor pra você. O que você quiser. Esse aí que você quer? Ó, deixa eu ver. Esse aqui tem várias cores, ó, rapaziada. Várias cores. Verde, roxo, vermelho. Achamos lápis de escrever. Lívia, pode escolher o seu. Esse aqui é o que você quer? Ó, ela gostou esse, hein? Lívia, um apontador pra você apontar o lápis de escrever agora. Vai lá, escolhe um. O que você quiser. Ó, deixa eu ver esse. Caramba, esse aqui parece uma joaninha mesmo, de verdade. Rapaziada, seguinte. Chegamos aqui em casa, tá? Já compramos alguns materiais escolares. Primeira coisa que a gente comprou foi essa bolsinha. Mostra, galera. Lívia, o que que essa bolsinha faz? O que que ela tem? Abre, ué. Ela abre, ué. Ela abre, ué. Não, mas mostra dentro. Olha só, dentro como é que ela cabe um monte de coisa na bolsinha. Tem que caber bastante coisa, porque você tem muitos lápis, né, Lívia? É verdade, é verdade. Ela comprou um monte de lápis. Temos também lápis de cor. A gente, inclusive, trocou porque a Lívia preferiu esse aqui, né, Lívinha? É. Apontador. Esse aqui, legal. E esse aqui, quer abrir? Deixa eu abrir pra você. Deixa eu abrir pra você. Deixa eu abrir. Ah, tá bom. Desculpa. É porque é fácil. Ah, tá, entendi. Ah, é fácil. Gente, eu tô querendo abrir mais do que ela, tipo assim. É. Eu devia ter comprado bateria escolar pra mim. Deixa eu ver. Olha. Ah, entendi. É porque você pega aqui, ó. Aí você coloca o lápis, aponta. E aí pra jogar a ponta fora, você só abre e joga no lixo. Vamos apontar pra ver? Vamos fazer um teste? Você quer apontar um? Eu quero. Deixa a Lívinha. Vai, Lívinha. Pega um lápis aí e aponta aí. Não, tem que deixar fechado. Aí você coloca aí dentro. Aponta ele. Boa. Boa. Aí abre e joga a ponta fora. Ó. Deixa eu ver. Acha a ponta? Sim, achei. Caramba. Eu gostei desse apontadão. Esse é o apontadão mais legal que eu já vi. É isso, rapaziada. Eu espero que vocês tenham curtido. Deixa muito like nesse vídeo. Se inscreve no canal. Até o próximo vídeo e tchau. No vídeo de hoje, eu e a Lívia vamos batalhar de Beyblades. Vamos lá pra loja de brinquedo. A gente primeiro tem que comprar. A gente vai comprar um pra Lívia e um pra mim pra gente batalhar. E aí, chegando na loja de brinquedo, eu explico direitinho. Vamos lá comigo. Chegamos aqui na loja de brinquedos, né, Lívia? É. E agora a gente tem que achar Beyblades. Rapaziada, parece que eu encontrei. Na verdade, a Lívia que achou, né, Lívia? É. Olha isso. Olha o tanto de Beyblade que tem aqui, cara. Tem um monte, ó. Uns que dá pra montar. Alguns, sabe, personalizados de desenho. Tem vários tipos de Beyblades diferentes. Rapaziada, achamos mais modelos aqui de Beyblade. Olha só. Tem de vários assuntos diferentes, tá vendo? Vingadores. Tem vários aqui. Tem Homem-Aranha. Lívia, gostou de algum desses? Quer que ele leva pra você? Não. Não gostou? Você quer outro, né? É. Rapaziada, é o seguinte. A Lívia gostou de um Beyblade. Esse aqui. É. Ela tinha falado que não gostou dos que estavam ali na prateleira. Só que quando ela olhou de perto e viu que aqui tem a Mulher Maravilha... Você gostou, né, Lívia? Sim. É esse que você quer levar? Sim. A gente vai fazer uma batalha de Beyblades, fechou? Sim. Chegamos em casa, rapaziada. E esses são os nossos Beyblades, né, Lívia? É. Vamos começar então essa batalha? Sim. Três. Tem que puxar. Quanto mais forte você puxar, mais rápido o Beyblade vai girar. Meu Deus. É. Tá preparada? Tô. Então vamos lá. Três. Dois. Um. Vai. Opa. Foi. Foi. Foi, mas eles não estão se encontrando. Vamos ver qual que vai parar primeiro. Vamos ver qual que vai parar primeiro. Ó. Eu acho que o da Lívia tá parando primeiro, hein? Eu acho que o da Lívia tá parando primeiro, ó. Na minha visão tá assim, ó. Olha só. Olha só. Olha só. Qual que vai parar primeiro. Ih. Olha o da Lívia lá, ó. Se bem que o meu também. Ih. O da Lívia parou. E o meu ainda tá girando. Ih, Lívia. Essa primeira rodada eu ganhei. A primeira rodada eu ganhei. Mas não acabou ainda não. Vamos mais uma rodada? Vamos. Mais algumas rodadas pra gente vir, né? Se você vai conseguir virar esse jogo. Eu vou tentar dessa vez, inclusive, fazer com que eles batalhem, né? Porque eu não quero só que eles fiquem rodando pra ver quem vai acabar primeiro. Vamos fazer com que eles se choquem. Que eles entrem em uma verdadeira batalha de Beyblades. Bora lá, rapaziada. Ó. O meu já tá pronto. Mostra aí, Lívia. O dela também já tá pronto. Tá preparado pro segundo round? Sim. Olha isso, gente. Como a gente ainda não tem uma pista de batalha de Beyblades, eu preparei uma frigideira. É. Essa aqui é a nossa pista de batalha de Beyblades até a pista que eu comprei chegar, entendeu? Porque, né? A gente precisa de um lugar onde os Beyblades se choquem. Bora lá. 3, 2, 1, vai. Boa. Agora o meu. Opa, opa, opa. Uou. Beleza, rapaziada. Agora eu estou com o da Lívia e a Lívia está com o meu. Bora começar, então, essa próxima rodada pra ver se os Beyblades que estão alterando essa vitória, ó. 3, 2, 1, vai, Lívia. Nossa, que isso? O seu jogou o meu pra fora, mano. É muito rápido. É, mãe. Eu acho que o meu Beyblade é muito bom. Eu também acho. Mas é o seguinte, eu quero te desafiar. Ah. Eu vou com a Lívia mesmo. Pra gente ver realmente se é isso. Você quer tentar? Quero. Faça o seguinte, então. Você pode ir com o campeão e eu vou com a da Lívia. Porque eu quero ver se eu consigo ganhar do meu próprio Beyblade. Fechou? Fechou. Então, vambora. Rapaziada, o meu está aqui e o da Natália está ali. Na verdade, aquele é o meu e esse é o da Lívia. Estou sem as mãos porque eu estou segurando com os pés. Não reparem nisso. Vamos lá, amor? Vamos. Vamos lá. 3, 2, 1, vai. Uou. Que isso, cara? Não dá pra sentir isso. Olha, mas ele ficou rodando aqui fora, ó. E esse aqui é o que que entra? Eu venci. Quer mais uma? Você sabe o que eu estou achando? Ah. Está faltando uma arena de batalha de verdade. Está faltando uma arena de batalha de verdade. Quer saber? Eu vou fazer o seguinte, rapaziada. Vou comprar essa arena de batalha e a gente vai jogar esse negócio direito. A gente vai fazer essa batalha direito. É isso, rapaziada. Espero que vocês tenham curtido. Até o próximo vídeo e tchau. Hoje minha filha da Ativa vai simplesmente reagir aos meus melhores shorts e todos os videozinhos que eu tenho na internet. 3, 2, 1. Olha esse. Olha esse que legal. Olha isso. O dia ainda abriu simplesmente um portal para a praia e foi. Foi para a praia. Parece que você viajou. Parece que eu viajei, só que é um portal. Tá. Parece que você viajou de portal. E aí, você tem vontade de viajar de portal também? Sim. Ah, tem, né? Olha que legal. Olha, eu abro um portal e aí simplesmente só puro lá dentro. Esse é o próximo. Eu também participei. Você também participou? Sim, mas eu fiquei vendo. Olha isso. Eu fiquei vendo. Ah, você ficou vendo? Sim. Quem ganhou, você lembra? Eu só peguei mil. Um. Ó, peguei o marshmallow. Peguei outro marshmallow. Quase peguei outro. O quarto eu peguei. O quinto não. Eu acho que eu não peguei mais daí em diante. Porque é muito difícil. A boca fica cheia de marshmallow e aí não dá para colocar mais, tá ligado? A sua é cheia. A minha ficou cheia? Ó, agora o Vini, ó. O Vini venceu. O Vini venceu? Sei, né? Você lembra? É porque o Vini fez uma coisa que eu não fiz. Mas ele pegava com a boca e tirava da boca para não ficar cheia a boca. Vamos para o próximo vídeo, ó. Quem fizer mais ponto vence. Eu vim no chat do YouTube. Você viu no chat do YouTube? Já. Ô, caramba, velho. A Lívia assiste o meu canal mesmo. Olha lá. Eu simplesmente bati o martelo no negócio e quase bati o recorde da máquina. Quem que venceu isso aí? Nossa, você bateu fortão. Você viu? Agora aqui vai vencer. Quem vai vencer? Quem que você acha que vai vencer? Eu ou a Dinda? Nossa, foi a Dinda. Quase foi tudo. Mas quem vai vencer? Eu ou a Dinda? Eu que é a Pupini. Ó, ó, ó. Nossa, a Dinda foi muito fraca, Lívia. Vai de novo. Tenta mais uma vez. Agora vamos ver se foi. Agora vamos ver se foi. Foi fraco também. Ó, vamos para o próximo então. Vamos ver se eu consigo pegar o ursinho de pelúcia tendo a máquina. Nessa vez eu tentei pegar o ursinho de pelúcia na máquina. Você já tentou? Já tentei. Já tentou? É muito difícil. Ó lá. Quase que eu peguei, Lívia. Eu não dá. Por que que não foi, Lívia? Para a garra, cara. Mas eu sabia que eu já tentei fazer isso de casa, mas eu não estava conseguindo. Você não estava conseguindo? Então, mesmo caso que eu aqui, ó. Eu também não estava conseguindo de jeito nenhum. Olha isso. Esse aqui é o mais legal. Esse aqui é o que eu mais gosto. Olha que legal. Como eu fiz isso? Não sei. Vamos ver de novo, vamos ver de novo. Eu vou chutar a bola. Estou lá no Mineirão. Quando eu chuto a bola, olha o que acontece. Esse aqui você já viu, né? Você tinha que fazer exatamente o que ela estava fazendo. Não, não fiz. Você tinha que imitar, ó. Fez, ó. Ó. Aí na hora de cuspir o reflito de novo, você não tinha mais. Você engoliu. E perdeu o sorvete. Perdeu o sorvete. Então vamos para o próximo vídeo aqui. Tchau. A Dinda vai deixar esse chocolate bem aqui. E eu vou no banheiro, tá bom? Aí você não pode comer. Esse é bom, né? Ela deixou o chocolate na sua frente e você não podia comer. Mas eu não comi. Será que você comeu? Sim. Arreda lá pra cá. Arreda pra cá. Ó. Eu não estava pensando. Eu estava pensando o que? Chegar a mão. Ih, comeu o chocolate. Você comeu? Não, eu falei não sei lá. Ih. Ó, aí a Dinda chegou. Na hora que a Dinda chegou, você falou que não tinha comido, mas você tinha comido. Não sei. Olha só a carinha que você fez. Carinha de que comiu o chocolate escondido. É isso, rapaziada. Até o próximo vídeo e dá tchau, Lívia. Tchau. Tchau. Hoje nós vamos fazer o Amigo Oculto de Natal. Ih. Cada um vai sortear uma pessoa pra dar o presente. E aí a gente vai sair pela cidade à procura do presente pra dar pra pessoa sortear. Ó, então é o seguinte. Já estou aqui com uns papeizinhos pra gente sortear. E vamos conversar com você, amor. Ai, meu Deus do céu. Beleza, peguei um e deixa eu ver quem eu tirei. Lívia vai pra lá. Tomada que não seja ela mesma. É, verdade. Já vi quem eu tirei. Agora é a Lívia. Abre e não mostra pra ninguém, não. Tem ela escondendo. Já vi quem eu que dei. Tá, então... Shhh. Ai, meu Deus do céu. Fico ansioso pra esses treinos. Nossa. Já viu? Nossa. Fechou, 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 fechou. Tomara que seja eu. Vamos lá, minha vez. Esse é o que sobrou aqui, né? Vamos ver quem que sobrou. Tá, beleza. Eu já até sei mais ou menos o que eu vou dar pra essa pessoa. Rapaziada, é o seguinte. Tô procurando aqui um presente bom. E, mano, sinceramente, eu não faço ideia do que eu posso comprar. Tem aqui alguns cadernos. Livros aqui também. Então pode ser uma opção, né? Eu não acho que ela vai querer um brinquedo, por exemplo. Se bem que se quiser esse brinquedo, aqui dá o falta, tá ligado? E, mano, eu acho que eu tive uma ideia. Tem uma parte ali que tem algumas coisas de beleza, de estética. E eu acho que ou é por aqui ou é só ali na frente mesmo. Se for só ali na frente, tudo bem. Eu vou lá e compro. Mas eu queria ver se por aqui tem alguma coisa, tá ligado? Porque tem coisa de limpeza aqui, por exemplo. E beleza, rapaziada. Ó, comprei. Agora resta saber quem que me tirou e o que que compraram pra mim, mano. Galera, é o seguinte. Já chegamos aqui já. Já passou várias coisas na minha cabeça pra dar de presente pra essa pessoa. Mas eu ainda não sei ao certo o que dá. Eu não tenho algo certeiro. Então eu vou dar uma rodada pra ver o que que eu posso achar de interessante que essa pessoa goste. Mas eu acho que vai ser tranquilo porque gosta de muita coisa, sabe? Mas eu vou dar uma rodada aqui e ver se tem alguma coisa que eu acho que vai ser a cara dessa pessoa. Galera, entrei numa loja aqui que tem muita coisa. Muita, muita coisa diferente. Então eu vou dar uma andada aqui nas fileiras e ver o que que eu posso encontrar que possa ser interessante. Tem muita coisa... Ah, tem muita coisa de festa aqui. Então estamos em clima de Natal. Talvez seja interessante algo relacionado à festa, entendeu? Porque eu acho que vai ser útil, né? Pelo momento do Natal, né? Mas vamos dar uma andada aqui. Nossa, tem muita coisa, galera. Muita coisa mesmo. Acho que é até difícil escolher. Coisa de comer. Doce, principalmente, é uma coisa que eu gostaria muito de ganhar. E opção não falta nessa loja, viu? Talvez aí existe um mundo. É um caminho, viu? Eu acho que eu já sei. Tem essas opções aqui, galera, ó. Então, eu acho que talvez... Vamos levar dois, né? Porque isso aqui vai acabar rapidinho. Aqui, ó. Presentão, hein? Presente comprado. Mano, tô feliz de ter comprado esse presente. O que que se eu ganhasse? Isso aqui, chocolate, que parece ser bom demais. Eu ia ficar bastante feliz. Então, agora eu tô ansioso pra entregar pro meu amigo oculto. E lógico que eu vou pegar uma casquinha também, né? Eu não sou boa. Tá prontinho aqui e agora vambora. A Natalia e a Lívia também foram comprar os seus presentes, mas a gente perdeu os arquivos delas. Beleza, rapaziada. Chegamos em casa. Todos nós estamos aqui com os presentes nas mãos, entendeu? Posso começar entregando meu presente pro meu amigo oculto? Pode. Então, vamos lá. Meu presente eu não consegui embalar, mas vocês já tão vendo o que que é aqui, né? Eu já tô vendo. Pois é. Meu amigo oculto não usa moneta. Tira, descarta, né? Usador é a Vini, né? É. Meu amigo oculto tem mais de 10 anos. É a Lívia? A Lívia só tem 5, né? Tá. Então, quem que é a roupa? Quem é? Quem será? É você! Você me deu uma escova. Tirei uma escova de cabelo. Ô, e eu tava falando mesmo que a menina tava bem antiga. Eu amei. De nada, eu amo. O meu amigo oculto, vamos ver de enxarada. Não usa correntinha. É, eu tenho corrente. Ah, já eliminou. Você também. Ó, já revelou. É a Lívia! É, sim! É você, ó, a filha oculto dela. Vai lá buscar seu presente. É você, a Lívia oculto. Sabe por que ela tá falando que não é? Porque eu falei com ela que era outra pessoa. A Lívia, mas é você! É você! Vai lá buscar seu presente. Abre aí o presente. Ela tá com vergonha, gente. Ela tá com vergonha. Deixa eu ver. O que que é? Uma boneca! E o que mais? Tem mais coisa? Não, mentira. Tem mais coisa? Mentira. Gostou? Meu Deus! O que é isso? Que legal! Apresentasso que você ganhou, hein? Vai lá, Lívia. Vai lá na frente e fala quem que é seu amigo oculto. É uma pessoa que usa boné. Ah! Esqueça tudo! Pelo amor de Deus! Mas tá fácil assim, vai! Só tem uma pessoa de boné aqui. Ó, pra você ver. Eu não uso boné e a Natália também não. Ficou fácil. Deixa eu ver. Tira aí. Todo mundo quer ver também. Ó, o que é isso? Eu... Não, mas eu tenho... Eu gostei, sabe por quê? Hã? Até agora. Eu tô morando sozinha. Hã? E eu... Mudei, eu tô precisando de muita coisa. Mas isso aqui vai ser extremamente útil pra Lívia. O que é isso? Deixa eu ver. É tipo... Deixa eu ver. É tipo uns potes de cozinha. É. Vasilha de mãe e uma taça pra tomar sorvete. É. Agora é você, Vini. Minha vez. Sou eu. Ah, já falei. É... É porque não tem como ser a Lívia. E não tem como ser a Natália. Então, provavelmente sou eu, né? Um sobrou. É você mesmo. Cadê? Eu duvido que você não vai gostar. O que é isso? Os melhores chocolates. Ah, capinha de celular? Chocolate? Esse aí é diferencial. Ah, não. Deixa eu ver. Olha! Chocolate de avelã. É o que eu amo. Eu sabia. Eu não... Isso aí é certeiro. Eu sabia. Você ama chocolate. Vem cá. Obrigado. Mas eu vou querer tentar assim. É isso, rapaziada. Eu espero que vocês tenham gostado. Esse vídeo vai ficando por aqui. Até o próximo e... Tchau, galera! Adê! Tchau! Tchau, tchau!